A mente barulhenta fará isso com você. Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei. E eu quero compartilhar um pouquinho do que aconteceu. Brevemente, depois eu posso falar de temas mais específicos, um pouco mais. Eu acabei de sair de um seixim, no Zen Budismo. O seixim é um retiro de 3 a 5 dias. E foi muito interessante, porque nós fizemos muitas sessões de meditação de 40 minutos, de 10 a 12 por dia. E o que a mente barulhenta pode fazer com você? Nós temos essa experiência da mente barulhenta, acelerada, cheia de conteúdos. Então, quando você, no dia a dia, tem uma mente assim, você está sempre ansioso, sempre esperando pela próxima coisa. E no retiro, conforme nós íamos fazendo, fizemos 30 meditações, 35 meditações de 40 minutos cada sessão. E isso faz, quando nós sentamos em Zazen, que é a meditação que nós fazemos no Zen, o teu corpo vira uma âncora. Então, o corpo e mente estão unidos. Quando você para o corpo, a mente se cansa desse barulho de correr para lá e para cá, para o passado e para o futuro, e ela se acalma. Então, um dos nossos sofrimentos na vida, no dia a dia, é o fato de não pararmos e a mente fica gritando, falando, acelerada o tempo inteiro, te contando histórias. E aí você vai para um retiro, fazer um treinamento de alguns dias, para quê? Para parar esse barulho todo, porque esse barulho causa sofrimento, causa ansiedade, causa... Você fica indo para o passado e o futuro o tempo inteiro, isso perturba você, então você para. E aí quando você para, e aí as experiências que eu tive, algumas compartilhando aqui com você, a mente quando ela para, você tem atenção ao que você está fazendo. Eu até às vezes me esquecia do mundo externo, mas nós treinamos essa mente no retiro para nos reintegrar no mundo. Nós não ficamos lá para sempre, então nós treinamos isso para quando nos levantamos, voltamos para a nossa vida e aprendemos a trazer essa mente que cessou esse barulho, reduziu esse barulho. Para quê? Para nós termos mais atenção, mais consciência. Quando você tem mais atenção e mais consciência às coisas que você está fazendo naquele momento, aí sim, você realmente pode cessar e reduzir um pouco da ansiedade da mente que vive no passado e no futuro e vive no presente. Aí você tem uma mente mais consciente, tendo mais consciência, conhecendo a si mesmo, você pode praticar o bem, evitar o mal. Você pode reduzir o sofrimento que você causa no mundo e para si, aumentar o benefício de beneficiar as pessoas e a si mesmo. Então você tem uma série de benefícios quando você para e a mente para esse barulho. Então eu queria te perguntar no dia a dia, deixa um comentário aqui, o que mais causa esse barulho na sua mente? O que mais causa, o que agita mais a sua mente? Comenta aqui porque aí eu posso trazer algum conteúdo para te ajudar. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, com alguma reflexão e uma mudança de atitude no dia a dia. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.